Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Bom, hoje eu venho apresentar a nova loja que é parceira do canal e eu vou apresentar ela para vocês aqui, pois vocês vão poder estar comprando com segurança produtos importados, ou seja, produtos com preço menor do que são oferecidos no mercado brasileiro. Você entra aqui no primeiro link da descrição e você clica aqui no idioma português para facilitar suas compras e você vai encontrar eletrodomésticos, celulares, equipamentos para PC e tablet, eletrônicos, computadores e redes, ferramentas, vestuário, tudo de interessante para você. Muita novidade aqui com preço muito mais barato do que é oferecido aqui nas lojas no Brasil. Tá ok meus irmãos? Então eu desejo a vocês muita paz, muito axé e boas compras. Olá, há quanto tempo, não é mesmo? Meus irmãos, meus amigos, tão queridos da Rádio Telefona Interna, aqui estou novamente e deixando já de início, deixando não, dizendo já de início que vocês me fizeram muita falta e com muito carinho que eu estou voltando, tá? Então vamos aí para o nosso assunto de hoje, o que é que nós estamos trazendo hoje? Então hoje nós vamos falar sobre a nossa mente, vamos falar também da nossa fé, vamos falar também de curas e os processos de cura, também falaremos do coração, né? Então vejam bem, para poder entrar dentro de elementos que possam nos favorizar, nossa saúde, nossa alegria e uma vida harmoniosa, hoje vamos falar de tudo o que pode ser dito, não somente nesse áudio, mas quem sabe nos próximos áudios, se agradarmos a maioria que vão estar aí ouvindo esse áudio. Então vamos lá, o que é que vamos falar dentro disso? Vamos falar de banhos, banho e energia cigana, vamos falar também de banho e energias das sete ervas, vamos entrar dentro de uma linha xamânica floral, talvez quem sabe com a ajuda do nosso querido irmão João da Rádio, logicamente, e também vamos falar mais para frente, né? Falar sobre as vassouras e ervas e os seus poderes espirituais. Também falaremos de defumação para a harmonização de cura de enfermidades físicas e também desses miasmas espirituais que todos nós temos, né? Ninguém está imune disso. E por que nós falamos no em cima, no início, falamos da mente, falamos da fé, falamos da cura e também falamos que é um dos pontos mais importantes, que é o coração, gente. O coração. Então, é esse áudio, eu vou dizer francamente para vocês, é assim, de coração a coração. Se você está aí ligado nesse áudio, preste atenção, mas deixe a atenção do seu coração vir até você. Assim você entrará certamente num dos processos mais importantes, seja de uma cura, seja de uma tranquilidade, seja de uma harmonização, seja de uma purificação, seja em todos os planos da sua vida. Entrem num processo de cura através do coração, porque você sozinho, você não faria, se você não estiver fazendo de coração. Porque muitas vezes eu já disse, sabe? Para esses tipos, falando de chás, é o que nós vamos falar, falando das ervas que curam, né? Dos benefícios que nós podemos ter através dessas ervas e também essas ervas ligadas à Umbanda e aos nossos queridos pretos velhos que neste momento, quem sabe, estão nos ouvindo e nos guiando para essa emissão. Nós não sabemos, né? Nós não podemos ver, mas podemos sentir o que é já uma grande coisa. Assim como você, com o seu coração, sinta esse áudio. Sinta, porque através do seu coração, essa é uma coisa, assim, muito importante, gente. Não adianta, não adianta tomar remédio, sabe? Tomar remédio, procurar todos os médicos da Terra, como nós falamos, e todos os meios espirituais sejam, não importa qual meio você busque, mas quando você for buscar tudo isso, vai, vai buscar de coração. O que quer dizer é que você vai ter que fazer uma busca de um, entrar num processo, sabe? Com humildade. Se você tiver humildade nessa busca de uma, seja de uma cura, seja de uma oração para alguém, seja... Não importa. Você tem que ir sempre com humildade e com o coração. Aí, para esse processo, se fazer bem, né? Entra muito a fé, gente. A fé do amor e o coração. Isso tudo tem a ver conosco. É só deixar vir, é só deixar despertar. Talvez, para muitos, eu esteja falando algo que não é nenhuma novidade, ou que é uma novidade, um pouco água com açúcar, mas não. São as pequenas palavras e na modestia que nós aprendemos muito. Vocês sabem disso, né? Então, não adianta a gente tomar remédio. Ai, porque eu fui ao médico, eu tenho um problema, que eu fui ao médico, ele me deu aquilo, aquele outro. Ai, ele não deu nada. Aquele médico não é bom. De repente, ele até... O remédio foi, de repente, até forte para ultrapassar tudo isso. Mas, infelizmente, o pensamento é fraco, né? E aí? O que foi que adiantou? O que foi que adiantou? Então, aí fica aquela busca infinita atrás de tantas coisas. E não adianta nada ir atrás dessas tantas coisas, quando, na realidade, a fé... Sabe, gente? A fé não tem nada a ver com religião. Nada. Às vezes, para quem já está pensando uma coisa a mais, tem a ver, sim. A fé tem a ver com o coração. Usando o coração, você abre ou forma uma ponte, uma ponte, dando, assim, uma série de comandos para o nosso corpo reagir de maneira satisfatória. E assim, a gente se erbe, gente. E assim, a gente harmoniza a nossa vida. E a gente se reencontra e começa a se revitalizar equilibradamente. Assim, é um processo de cura, na maioria das vezes. Bem, eu falei ainda há pouco que nós iríamos falar de banhos, né? Banhos energéticos, essas coisas assim. Então, existe um banho de energia, não sei se vocês já ouviram falar, um banho de energia, por exemplo, das sete ervas, que é uma coisa, assim, formidável, né? E, então, esse banho e todas essas ervas, normalmente, nós temos até nos nossos quintais, dependendo do local onde moramos. E também temos uma certa facilidade de encontrar em todos os meios de venda de ervas. Seria, então, o eucalipto, o alfazema, o louro, a sálvia, o manjericão, o alecrim e a arruga. Para esses tipos de banhos, eu vou deixar o nosso querido irmão João falar para vocês de como realmente ele age na munganda e na espiritualidade. Porque tudo isso que eu já falei tem muito a ver com a espiritualidade. Então, vamos para uma pausazinha e nós voltamos já já. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti